Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Essa que vocês vêm aqui atrás é a Catarina, a minha cachorrinha Chipu. É, é isso mesmo! Ela é uma mistura de shih tzu com poodle, tá? Fiquei sabendo disso há pouco tempo. Eu não ligo pra raças de animais, ela foi abandonada, eu fiquei com ela já tem uns dois anos e é isso, tá? Então, eu tô aqui hoje pra conversar com vocês sobre o livro Flores, de Afonso Cruz. Quem está aqui também não é Félix, tá? Eu sei que vocês estão querendo ver o Félix, mas é o Lawrence, né, filho? Lawrence apareceu aqui na minha garagem, miando muito, desesperado, magro, e eu trouxe ele pra casa, né, filho? Aí tentei achar, ver se era de alguém, não apareceu o dono. Olha a barriga deste senhor, não sei se dá pra ver. Ele é enorme, gente, enorme e pesado. Aguardem aí, já vou falar do livro. Bom, pessoal, esta foi a leitura do mês de abril de 2024 do grupo Nossa Língua Portuguesa. Como vocês sabem, eu tenho quatro grupos de leitura no momento. Um deles é esse, Nossa Língua Portuguesa, onde a gente lê livros de autores nacionais e autores portugueses, moçambicanos, angolanos, desde que fale a língua portuguesa, certo? No caso, Afonso Cruz é um autor português. A gente já leu outros livros dele aqui, acho que só um, né, aqui no grupo, foi só o Vamos Comprar um Poeta. Fez muito sucesso. Esses autores contemporâneos portugueses, eles escrevem uma prosa poética. Então, é muito gostoso de ler, faz muito bem. No caso aqui, a gente tem uma história, é muito bonita, olha só, tá vendo? Ele é vazado, ó. Não sei se dá pra ver a minha blusa aparecendo atrás, né? Ele é vazado. É a capa linda de flores, né? Ele é a história de um... O protagonista, né, ele é um jornalista. A gente não fica direito sabendo o nome dele. Eu acredito que seja Kevin. Por quê? Porque ele se olha no espelho e conversa consigo mesmo. Então, a impressão que eu tive de vê-lo conversando, é como se ele se chamasse Kevin. Depois, vocês me digam se concordam quem leu o livro. Então, ele tem uma filhinha, né, e tem a esposa. Mas ele já, ele vive numa vida, num casamento desgastado, sabe? Já, eles já não se amam mais e tal. Mas, continua aquela vida, tá? Tem a menina. E no prédio que ele mora, há outros moradores, que a gente vai ficando sabendo no decorrer da história. Principalmente, um deles, aparece muito nesse livro. É o senhor Umi, que eles chamam. É um senhor já idoso, que tem problemas de memória. Ah, ele já tá começando com... Não é Alzheimer, é uma doença... Ele dá o nome aqui, aí, já nem sei, gente. Uma doença degenerativa, que ele vai perdendo... Não só a memória, como o caminhar, como o falar. É muito triste, sabe? Muito triste a história. No princípio, eu achei que tinha algo a ver com um homem chamado Ove. Porque também era um vizinho, e também era meio chatinho. Mas não, é diferente, gente. É diferente. É uma história triste, tá? Tem algumas passagens com outros personagens. Mas os principais são esse Kevin, jornalista, e o senhor Umi. E a menina Beatriz, a filha do Kevin, tá? Então, o que tem de bonito aqui, olha, fiz marcações. São frases, são indicações de livros, né? E começa quando o Kevin, a esposa e a filhinha estão enterrando o pai dele. E é muito triste quando já começa com um enterro, assim, um livro, né? As lágrimas não são todas iguais. Quimicamente, as lágrimas provocadas pelo descascar de uma cebola são diferentes daquelas que choramos quando enterramos o nosso pai. As lágrimas, todas elas, contêm óleos, anticorpos e enzimas. As que chorei nesse dia em que atirei uma pá de cal para o buraco onde enterraram o pai, tinham, além das partículas que o microscópio deteta, a tristeza imensa de não podermos partilhar mais uma garrafa de vinho. Isso é ele falando, né? Bom, aí ele começa a prestar atenção nesse senhor Umi. Ele era um cara, o Kevin, que não dava muita atenção para ninguém. Sabe esses caras meio introspectivo, não liga para ninguém? Mas esse senhor Umi chamou a atenção dele por algumas coisas. Um dia ele entra na casa dele, ele nunca tinha chamado ele para tomar um café, chamou. E, entre outras coisas, ele viu uma revista que ele tinha de mulheres nuas. Aí o velho olha assim e fala assim, nossa, que estranho, nunca vi uma mulher nua. Aí o Kevin fica meio assim, né? Pode ser verdade, por que não? Mas depois ele vem a saber que ele tem essa doença, que ele está se esquecendo de tudo. E o Kevin, como jornalista, se interessa e começa a fazer uma pesquisa sobre a vida do senhor Umi, né? E descobre muitas coisas, que ele veio de uma família muito rica e que ele era um bom vivão, né? Um playboy, digamos assim, né? Na época dele. E na aldeia em que ele morava, viviam três irmãs, né? Numa outra casa, naturalmente, as três irmãs de sobrenome Flores. E cada uma tinha o nome de uma flor. Então, uma delas se chamava Violeta, a outra Dália. E a que ele gostava, que ele era apaixonado, era a Margarida. Então, é muito bonito, sabe? Quando ele começa a falar desse amor. E o Kevin começa, ele não consegue entender o que aconteceu. Ele fala assim, mas por que será que não deu certo o amor deles? Ele não se lembra. Ele não se lembra de nada. Ele se lembra de ter ido para a guerra, mas ele não se lembra o que aconteceu com a Margarida Flores. E nesse meio tempo, eles vão citando, eles vão citando livros. Por exemplo, aqui, ó. O senhor Umi vinha da biblioteca, que fica mesmo em frente ao nosso prédio, e eu acenei para o chamar. Trazia um livro na mão. De que eu, ao aproximar-me, fiz o possível por discretamente ler o título. Perceber o autor era de Sêneca. Eu achei muito interessante, porque eu sou dessas também, não sei vocês. Eu não aguento ver uma pessoa com o livro na mão. Eu tenho que saber o que ela está lendo. Eu já abordei várias pessoas assim, sabe? Na praia, às vezes numa pracinha aqui perto de onde eu moro. Ai, o que você está lendo, hein? Eu tenho que dar meus pitacos. Eu amo fazer o quê? E ele falava muitas coisas assim, meio que filosoficamente, com a menina. Eles brigavam até por causa disso, porque o pai não queria que ele falasse determinadas coisas para a menina. Mas, no final das contas, tudo bem. Uma das coisas que ele fala muito, entre outras, é o senhor Umi, tá? Ele ficava muito preocupado com as tragédias que estavam acontecendo no mundo, né? Aí ele falava assim, parece que andamos um pouco anestesiados em relação à tragédia. Mas talvez o senhor não se sinta assim. E quando houve aquilo que é, na verdade, tão banal, acontece o tempo todo. Se sinta preocupado. Esse é o Kevin falando, né? Preocupado, são crianças. Estão bombardeando crianças. Temos que ter altitude. Aí ele fala, altitude? Sim, as pessoas não têm altitude. Sabe por que não somos felizes? Desespero, solidão, medo? Não, por causa da realidade. Então, eu achei muito interessante o fato, que está muito realista, né? Muito as coisas que estão acontecendo hoje. Verdadeiro absurdo. Outra coisa que ele falava muito é, devemos entrar dentro da espessura. Por exemplo, um assunto qualquer, o que ele queria dizer com isso? Temos que entrar dentro da espessura. É o que eu costumo falar, às vezes, ler nas entrelinhas, principalmente no livro. Então, acho muito interessante. De agora em diante, entremos mais dentro na espessura. Ou seja, entremos mais dentro do que estamos lendo. Não vamos considerar apenas a história. Vamos ver o que está além. Esse é o tipo do livro que a gente tem que ver o que está além. Entendem? Os livros do Afonso Cruz são todos assim. Todos eles têm nomes estranhos. Esse é o que tem o nome mais normal. Ele tem vamos comprar um poeta, ele tem o pintor embaixo do lava-louças, para onde vão os guarda-chuvas. Sabe, títulos inusitados, mas que, na verdade, são profundamente filosóficos. Então, o livro vai decorrendo. Você vai vendo a luta do Kevin para encontrar essa Margarida Flores, até que ele a encontra. E eles planejam, ela é uma cantora de fado, vejam, se passa em Portugal, né? Aí, eles planejam, ele, a filha e o próprio senhor Ume, fazer um baile no apartamento do Kevin e trazer a Margarida, para que os dois se revejam. Porque, na verdade, ambos se amaram muito. Eles tiveram um relacionamento que não acabou muito bem, não ficou muito bem resolvido, digamos assim. Então, no livro, não fica muito bem explicado. Parece que foi uma fofoca, sabe? Que falaram para ela que ele a havia entregado para a PIDE. A PIDE era um tipo de polícia que tinha em Portugal. E que só se entregava para esse tipo de polícia terroristas e tal. E parece que a Margarida sofreu muito. E ele, ele era um cara rico, né? Como eu falei, ele não, parece que não deu importância para isso. Não fica muito bem explicado na história, exatamente o que aconteceu. Mas, é muito triste. Você se transporta para essa história de amor. Uma história de amor meio torta. E leiam e entrem mais dentro da espessura. Se vocês compreendem, tá? Vale muito a pena ler esse livro, gente. Afonso Cruz é o máximo. Tá bom? Espero que o grupo tenha gostado. E, no domingo, a gente tem a nossa discussão a respeito desse livro. Obrigada a quem assistiu até agora. Não esqueçam de colocar o positivo aqui. comentar, já leu esse livro, leu outras obras do Afonso Cruz, gostaria de ler. Se quiser entrar no grupo Nossa Língua Portuguesa, o grupo está sempre aberto. É só me avisar, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.